Fala aí meu amigo investidor de Bitcoin, criptomoedas, mercado aumentando a capitalização cada dia São 857 bilhões de dólares no dia de hoje, 33 bilhões de volume Bitcoin aumentou sua dominância em 0,02%, 39,2% de dominância do Bitcoin Mercado a corda animado, como todo mercado financeiro também, o americano subiu bastante Destaque para a mina, Network U e XRP subindo 3,62% Quando você olha para o S&P, você vê ele tentando ir buscar os seus topos Está muito bonito o S&P brigando na média de 100 períodos dele Vamos ver se ele vai continuar a dar continuidade a essa alta Porque se ele der continuidade a essa alta junto com a bolsa de tecnologia A Nasdaq, que ainda tem espaço para subir e testar a média móvel de 100 períodos A gente vai ver o Bitcoin subindo a curto prazo O que é maravilhoso agora que eles têm essa espécie de correlação com o gráfico No índice de medo e ganância, a gente está em 26 Continuamos na região do medo O gráfico aí demonstra que ele está oscilando entre medo e extremo medo Está entre o 25 e o 29 faz alguns dias O que é interessante ter essa percepção dos investidores A gente tem aí um mercado que pode brigar muito nessa região Nós temos o Bitcoin subindo e pode chegar aos 18 mil dólares Isso mesmo, pessoal Bitcoin é ele que move todo o mercado Quando ele está subindo, a maioria do mercado está subindo Quando ele está caindo, a maioria do mercado está caindo Então fique de olho no Bitcoin Quando você olha que o book do Bitcoin está um pouco vazio Apesar do volume ter aumentado para os 30 bilhões Esse volume tem me incomodado um pouco Esse book vazio também me incomoda bastante Mas o trade está acontecendo Ele está subindo Ele está seguindo o caminho dele para as altas de curto prazo Então isso não me incomoda muito, tá, pessoal? Enquanto ele estiver seguindo o caminho dele em altas de curto prazo Mac de estocástico e RSI subindo Média móvel de 8 com a 20 cruzada para cima A gente tem aí uma tendência de alta Bem ilustrativa no gráfico Bem desenhada O preço não está longe da média Trabalhando subindo junto com a média Isso é maravilhoso Pode vir aqui e testar esses 18 mil fácil, tá? Vamos ver como vai ser o comportamento do Bitcoin Quando chegar na região dos 18 mil dólares Que aí a gente vai ter a resistência Da média móvel de 100 períodos Da linha de tendência de baixa, de médio prazo Então a gente tem aqui, nesse xizinho aqui Uma região de venda muito forte Então a gente tem que ficar atento Quando chegar nos 18 mil dólares Pra não tomar um susto Pra não dizer que não foi avisado Ah, eu tô desavisado, Romano Se você olhar aqui também Nós temos uma espécie de consolidação Nessa região, tá? Onde o preço brigou Bateu uma vez, não conseguiu subir Bateu duas vezes, não conseguiu subir E aqui nos 18 mil dólares Vai ser uma região Muito interessante para trabalhar O cara que é mais arrojado Vai bater uma venda aí no mercado futuro Vai botar o stop 500 dólares acima E vai ser feliz O cara que só trabalha comprado Que só trabalha no mercado à vista Ele possivelmente realizaria uma parte do lucro Esperaria um pullback E entraria de novo, tá? Não acredito que vai romper de uma vez Pode ser que se entra muito volume Como esse mercado às vezes tem algumas grandes manipulações A gente vê ele até bater os 19 mil Mas eu acho muito difícil aí de primeira, tá? Então vamos com calma Vamos devagar A gente tem essa super consolidação do preço Onde o preço trabalhou bastante essa região Então esses 18 mil dólares vão decidir aí Para onde o preço vai Se vai saltar para os 19 mil e 500 dólares Ou se ele vai ficar aqui entre os 18 mil 18 mil e 100 E depois vai dar continuidade a um teste de fundo E por aí vai Essa é a minha análise do Bitcoin para o dia de hoje Se você gostou aproveita, deixa o like Seja inscrito do canal E lembre-se Nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês e fui galera E aí E aí E aí